Osasco dia 26 do 11 de 2018 Essa é a construção da casa de oração aqui no Recanto das Rosas Aqui embaixo Essa é a sala de oração, onde está sendo feito os cultos aqui no Recanto das Rosas Essa é a construção, a casa de oração está ficando muito linda Deus tem suprido a necessidade em tudo Esse é o Duque, cachorro quinoso Deus preparou para nós para tomar conta também Uma parte de vigilância Essa é a escada Que leva para a nave da igreja, para o salão, onde vai ser A casa de oração Aqui tem tirado Umas terras Aqui embaixo Vai ser a cozinha E também a sala E vai ser feito Para as crianças Está muito linda Deus tem preparado todas as coisas Para nós Louvado seja Deus Aqui é o Moxerifado Tudo bem organizado E aqui É a casa de oração Está sendo construída toda a coberta Deus preparou tudo E agora Os irmãos estão Fazendo outra etapa Vai ficar muito linda Já está sendo tal linda Mas quando terminar o acabamento Vai ficar mais linda ainda Aqui embaixo é um tanque Com capacidade para 40 litros 40 mil litros De água de reuso E aqui É a visão que nós temos Da casa de oração Ficando linda a casa de oração Coisa linda mesmo Então fica mais esse Esse registro Da Casa de oração Aqui do Cano das Rosas Aqui é o estacionamento Embaixo Segundo estacionamento Primeiro É lá na casa de oração Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus